A Índia é um país de extraordinária beleza, tanto em sua geografia diversa quanto em suas tradições espirituais profundas. Entre as inúmeras práticas religiosas e gurus venerados, há uma tradição menos conhecida, mas profundamente respeitada, que transcende fronteiras e inspira milhões de pessoas, a tradição do jainismo. Dentro dessa tradição, uma figura se destaca por seu impacto espiritual e social, a Sharia Vidya Sagar, o líder espiritual venerado por seguidores de todo o mundo, representados pela organização Vidya Sagar Bhaktamandal. Nesse vídeo, além de conhecermos um pouco mais da cultura indiana, tenho certeza que você irá ficar maravilhado com a espiritualidade desse povo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuarmos trazendo mais vídeos incríveis como este. Quem é a Sharia Vidya Sagar? A Sharia Vidya Sagar é um monge do jainismo de Gambara, nascido em 1946, e é amplamente conhecido por sua vida austera e prática de profundo ascetismo. Ele é venerado por sua sabedoria, simplicidade e dedicação à espiritualidade. Sempre fiel aos valores fundamentais do jainismo, como a não violência, a rinça e o desapego ao mundo material. Responsável por guiar milhares de devotos para o caminho da paz e do equilíbrio, a Sharia Vidya Sagar é frequentemente visto em sua postura serena, sem roupas, seguindo a tradição dos monges de Gambara, que acreditam que a verdadeira libertação vem ao se desapegar completamente do mundo material. Ele é um dos mais reverenciados monges jainistas, cujos ensinamentos transcendem a religião e tocam os corações de muitos, promovendo a paz interior e o desapego material. Na sua infância, a Sharia Vidya Sagar era conhecido pelo nome de devidas, que traduzido significa servo ou devoto. Ele cresceu em uma família devota ao jainismo, onde desde cedo foi exposto aos ensinamentos dessa crença, que se baseia em três pilares fundamentais. 1. A rinça, não violência. A prática de não violência em pensamentos, palavras e ações é o pilar central do jainismo. 2. A necantavada, pluralismo ou relativismo. Este princípio ensina que a verdade pode ser vista de diferentes perspectivas, incentivando o respeito por diferentes pontos de vista. 3. Aparigrá, não apego. O desapego das posses materiais e desejos é vital para alcançar a libertação. O apego é visto como uma fonte de karma que impede o avanço espiritual. O jainismo é uma das mais antigas religiões da Índia, fundada há mais de 2.500 anos. Ela ensina a busca da alma por meio de um caminho de não violência e autodisciplina rigorosa, com o objetivo final de alcançar a libertação desse ciclo de nascimento, morte e renascimento, atingindo um estado de pura consciência e bem-aventurança. Ainda jovem, Acharya Vidya Sagar mostrou grande interesse pelos princípios espirituais, destacando-se por sua dedicação ao estudo e à meditação. Ele se tornou monge aos 22 anos e, em 30 de junho de 1968, renunciou à vida material e foi ordenado no jainismo de Gambara, abraçando uma vida de ascetismo e disciplina espiritual. Desde então, dedicou-se completamente aos ensinamentos do jainismo, seguindo os princípios de não violência, desapego e simplicidade. Você sabia que monges de Gambaras não usam roupas, simbolizando a renúncia total à posse material? Eles vivem apenas com o que lhes é oferecido, sem acumular bens materiais. Muitos deles não possuem sequer residência fixa, vivendo como nômades e dependendo totalmente da caridade dos leigos para se alimentar. Acharya Vidya Sagar se destacou por fundar uma organização, a Vidya Sagar Bhakta Mandau. Esta organização foi criada para disseminar seus ensinamentos e perpetuar suas ideias. O mandau serve como um ponto de conexão entre os ensinamentos espirituais do Acharya e os fiéis, promovendo o bem-estar espiritual e a prática da caridade. Além disso, realiza diversas atividades comunitárias e sociais, inspiradas nos valores de simplicidade e compaixão de seu líder. Você sabia que Acharya Vidya Sagar tem impactado tanto a espiritualidade quanto a sociedade? Ao longo de sua vida, ele inspirou a construção de templos, escolas e hospitais, sempre com o foco em melhorar as condições de vida de todos, sem distinção de classe ou credo. Ele também é responsável por educar e orientar centenas de outros monges, ampliando ainda mais seu legado espiritual. O projeto de Acharya Vidya Sagar ainda está em expansão. Há planos para aumentar a presença e influência do Vidya Sagar Bhakta Mandau em diferentes regiões, tanto na Índia quanto internacionalmente. Isso inclui a construção de novos centros de meditação e estudo, bem como a promoção de projetos comunitários. Ele também está envolvido em projetos sociais que buscam aliviar o sofrimento e promover o bem-estar, com iniciativas que incluem ajuda a comunidades carentes, programas de saúde e promoção da harmonia social. A Acharya Vidya Sagar tem vários livros que abordam temas relacionados ao jainismo, espiritualidade e práticas asséticas. Suas obras são valorizadas por sua profundidade espiritual e são amplamente estudadas por seguidores e acadêmicos do jainismo. No entanto, se você deseja conhecer mais sobre a obra desse grande líder, lamento informar que encontrar seus livros traduzidos para o português é bastante difícil. Mas a boa notícia é que fizemos este vídeo com informações importantes e valiosas sobre o mestre do jainismo na Índia, cuja influência chama a atenção do mundo. Se formos traçar um paralelo com outras figuras notáveis, a Acharya Vidya Sagar pode ser comparado a Mahatma Gandhi, que também defendia a não-violência e vivia uma vida de simplicidade e desapego. Esses dois grandes líderes compartilham a crença de que a verdadeira paz e liberdade vem da renúncia ao materialismo. No cristianismo, uma comparação válida seria com Irmã Dulce, a santa brasileira conhecida por sua dedicação aos pobres e necessitados. Assim como ela, Vidya Sagar investe seu tempo em projetos sociais que visam aliviar o sofrimento dos mais vulneráveis. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Mas antes me diga, você já conhecia o senhor Acharya Vidya Sagar? Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se e comente. Até o próximo encontro. Muita luz e sabedoria. Fui! Fui! Amém.